Conheça histórias do local onde você vai se apresentar, inclua essas histórias na sua apresentação e consiga um engajamento muito maior dos seus ouvintes. Olá, tudo bem? Eu sou o Franco do Dicas de Oratória. Mais uma vez, muito obrigado a você que está acompanhando mais esse vídeo aqui do canal Dicas de Oratória. Deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que nós vamos nos apresentar, nós precisamos do engajamento das pessoas que estão ali nos assistindo. Qual que é uma das maneiras mais gostosas e mais fáceis de conseguir o engajamento do público? É fazer com que ele, o público, se identifique com você. Como nós conseguimos isso em uma apresentação? Mostrando para aquele público que nós conhecemos o local onde estamos nos apresentando. Ou até mesmo conhecemos um pouco da história daquele local onde estamos nos apresentando. Toda vez que eu chego em uma cidade para uma apresentação, para uma fala, eu procuro me interar um pouco da história, um pouco da cidade, um pouco do local. E por que faço isso? Eu cito trechos de história, locais, eu crio relacionamento entre eu que estou me apresentando e o público que está ali me acompanhando. Quando aquele público percebe que você conhece alguma característica da comunidade dele, do espaço dele, da história dele, da profissão dele, o engajamento é muito maior. As pessoas vão acreditar mais naquilo que você está falando. As pessoas vão se envolver mais com aquilo que você está falando. Essa técnica é uma técnica que eu utilizo nas minhas próprias apresentações. E quero muito que você utilize nas suas próximas falas em público. O engajamento vai ser muito maior para as pessoas que estão assistindo. Tempos atrás, estava em João Pessoa, na Paraíba. Fiz uma palestra e falei assim, agora eu vou fazer uma caminhada a Beira Mar. Não havia levado o meu tênis. Fui até o shopping em Beira Mar. Ali estava hospedado em Tambaú, em João Pessoa, para quem conhece. Fui no shopping, estava experimentando um tênis. Essa dica te ajudou? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu quero muito que a comunicação eficaz cada vez mais ajude as pessoas a alcançarem os sonhos de vida. Da mesma forma que eu tenho alcançado os meus. Compartilhe esse vídeo. Curta a nossa fanpage no Facebook. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixe um comentário. Se você gostou da dica, deixe um like. Se você não gostou da dica, deixe um dislike. O que eu preciso? O que me motiva a parar uma maratona? Que eu estou fazendo uma série de palestras para gravar essa dica para vocês. Que motiva são os comentários, as curtidas, os compartilhamentos. Essa é a forma que vocês me mostram que esse conteúdo é relevante. E esse conteúdo está te ajudando. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo Dicas de Oratória. E até o próximo Dicas de Oratória. E até o próximo Dicas de Oratória.